Salve Maria, irmãos, tecladistas, organistas e cantores! Hoje estou deixando aqui a melodia para a antífona de entrada do primeiro domingo do Advento, onde a letra é A voz, meu Deus, elevo minha alma, com a melodia do Virgílio Solli e a adaptação do maestro Cleiton Dias do Coro de Campinas. Belíssimo que você pode utilizar aí em sua paróquia já no próximo domingo. Também aqui abaixo nos links estou deixando o curso com assinatura mensal Cantando as Antífonas, onde vamos passar por todos os tempos. Estamos no tempo do Advento e também vou gravar do Tempo Comum, Natal. Então você terá acesso a todas as antífonas com melodias belíssimas, tudo passo a passo. E também estou deixando o link do meu Instagram para que você possa ali também acompanhar o meu trabalho. Então vamos ficar aqui com o vídeo. A voz, meu Deus, relevo a minha alma Confio em vós que eu não seja envergonhado Não seriam de mim meus inimigos Pois não será desiludido quem em vós espera Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos E fazei-me conhecer a vossa estrada A voz, meu Deus, relevo a minha alma Confio em vós que eu não seja envergonhado Não seriam de mim meus inimigos Pois não será desiludido quem em vós espera Vossa verdade me oriente e me conduza Porque sois o Deus da minha salvação Em vós espero, ó Senhor, todos os dias A voz, meu Deus, relevo a minha alma Confio em vós que eu não seja envergonhado Não seriam de mim meus inimigos Pois não será desiludido quem em vós espera A voz, meu Deus, relevo a minha alma Amém